Lamentável, é assim que nós começamos o nosso vídeo, eu não encontrei outra palavra para começar esse vídeo. Lamentável o que acabamos de ver no estádio Bento Freitas, eu sempre falei para vocês que eu dou um tempo, eu não sou aquele torcedor que deixa a paixão levar sobre a razão das coisas que estão acontecendo. Eu sou apaixonado pelo Inter, sou colorado, sou tudo que vocês imaginam aí, do Inter eu tenho e faço, mas é lamentável o que acabamos vendo no Bento Freitas. O Inter venceu um jogo com gol de pênalti, foi um pênalti realmente, mas que não foi o Inter que venceu, foi o Brasil que entregou um jogo para o Inter, foi o Brasil que por causa de sua falta de qualidade, falta de jogadores que não souberam concluir a gol, deixaram escapar uma vitória em casa diante da sua maravilhosa torcida chavante. O Inter simplesmente fez a pior partida do ano, a temporada. A pior partida, acho que nos últimos, desde o Globo, desde o ano passado, no começo da temporada, sobre os comandos de Mano Menezes, foi a pior partida. Vimos um time desconectado, um time sem triangulações de meio metro, sem troca de passes, sem jogar desorganizado, totalmente desorganizado um time, um time que se deixa ser envolvido por um time de terceira divisão do futebol brasileiro. Desculpe aos chavantes, mas é esse. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Respeitando a camisa do Brasil, é claro. Mas mano, eu tinha que botar um nariz de palhaço aqui hoje, ou pintar a minha cara. Vai chegar talvez o dia, talvez não precise, que eu vou ter que fazer isso, porque tá feio o negócio, tá feio. E eles querem depender ainda de, além de nós depender do Alan Patrick, sumido do jogo, eles querem trazer Arangues e Luz Adriano de Moleta, dois véia. Cara, vamos se enxergar, cara. Direção, por favor, não é isso que nós queremos. Inter, se mexa, se mexa. Vimos um time ontem que, Maurício, meu Deus, Maurício. Tu não consegue acertar um passe, cara. Uma triangulação. Vanderson. O Vanderson foi pro jogo? O Vanderson apareceu em Pelotas? O Vanderson entrou no estádio Bento Freitas? Parece que não. Não vi ele, pelo menos. Eu não vi ele. Conseguimos levar, no começo do jogo, um ataque de lateral. O lateral cobrou a bola lá dentro e deixou um jogador do Brasil de Pelotas na cara do gol do Kehler. Aliás, que foi o melhor em campo. E Kehler fez uma defesaça. No segundo tempo, Kehler se quebrou, fez defesa até de cabeça. Então, assim, cara. Lastimável. Essa é a palavra. Não tem o que falar. Não tem. Não aconteceu o jogo. O Inter não teve... Cadê aquele time vice-campeão brasileiro? Vou refazer aquela pergunta que eu fiz lá em alguns vídeos atrás. Cadê aquele vice-brasileiro? Que time que foi vice-campeão brasileiro? Ficou em segundo. Ficou feita a nossa melhor campanha de todos os tempos na Série A. Mesmo assim, não ganhou. Cadê aquele time que envolvia o adversário? Que pressionava o adversário na frente? Que adiantava as suas linhas de forma inteligente? Que mano conseguia fazer isso? Com aquele time que perdeu para o Globo? Que era o mesmo time que perdeu para o Globo? Que é o mesmo time que perdeu o galchão? Que não chegou nem na final? E aí? Cadê aquele time? Essa é a pergunta que fica. Vamos ver os próximos capítulos desse ano desastroso que começa para nós. O Fernandão, que está aqui atrás de mim, deve estar com o cabelo em pé lá no céu olhando, porque é brincadeira. É triste mesmo, é triste. Vamos lá.